E aí brutos e brutas do YouTube Olha aí ontem A tarde as meninas brigando pelo computador Olha aí como sempre né o bruto Só as pedaceiras Aí ele tá ali carregando tijolo Por isso que eu reconstruí a casa dele Tá carregando tijolo Ele já teve uns três raiva de mim hoje Que eu não fui carregar mais ele Tô só gravando Vamos lá perturbar o juiz dele Pra não perder a graça né Olha aí Tô achando de ser muito esperto hoje É eu tava filmando ali O computador que eu sei quebrou ontem Presta mais não Ligue lá bestão Você não é o tampa Não liga mais não Não Pra que soltar a câmera Se é bom vida de filmador Acabou fica só escorado Precisa tá andando pra cima e pra baixo Tá pensando em chegar alguma coisa Com o negócio de filmador Você pro lado e pro outro Eu só mexer na mão com a câmera Pra cima e pra baixo A gente tá botando esses tijolos aí pra quê? Tijolo não é pão 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 Os pãos de hoje em dia tão diferentes demais É A modernidade Aham Aí tá A modernidade Comprou esses tijolos pra construir a sua casa Não comprei não roubei Roubou? Xê roubou uma quantidade muito Ó Ó Só pega de monto Aí tá botando tudo ali Não tô não Tô tirando Tirando Aham Comprou pra construir a casa Não comprei pra quebrar Ó Ah Não Pra quebrar Pois quebra o restinho aí Foi Quebra os outros Ai Pai Larga nos dedos Cê devia deixar de ser bestia e ajudar Cê gravando Já disse que Filmar é melhor que eu fico só mexendo o braço Não é os dois e nem andando Tá certo E perguntando Mas cê tá botando aí Não Tô tirando Tô tirando tudinho Tá certo Continue Aí ó Cê vai pra onde? Cê vai pra onde? Lebo Mas não vai mais botar os tijolinhos ali não? Tô botando Eu tô tirando Sim Aí ó Tirar o restinho ali Tem mesmo não Fica parado aí Que vida de filmagem assim andando cansa Cansa também Aí pra onde agora? Pôs lá